De 25 a 28 de maio, o Largo Índice Ribeiro, em Paredes de Cora, acolhe a Feira do Livro, uma iniciativa vocacionada para o público infanto-juvenil, que tem como anfitrião o livro. É uma feira que sobretudo pretende ser uma grande festa do livro e é muito vocacionada para o público infantil. É evidente que temos programação à noite, também para o público adulto, mas o público infantil é de facto o principal alvo, assim como as escolas. Procuramos ter não só livros e produtos, jogos, por exemplo, mais apelativos para o público infantil e para isso contamos com a colaboração das livrarias locais, neste caso da Livraria Gomes, que é responsável este ano pela parte da venda de livros e de jogos. Contamos com essa colaboração e estamos de facto muito voltados para o público infantil, é esse o objetivo. Por isso é que a programação tem também uma série de atividades de animação infantil, precisamente para que se torne para as nossas crianças agradável conhecer novos livros, vir até à Feira do Livro, trazer a família, ter um momento de convívio com os pais e com os seus amigos. No fundo é a tal festa do livro que nós queremos fazer. Esta feira pretende fazer do livro um objeto do cotidiano e de todas as horas. Nós trabalhámos muito para os nossos alunos e para a nossa população. Temos um programa bastante longo e baixo, que começou hoje de manhã e que vai perdurar até domingo ao final da tarde, com animação para a infância, para os jovens, com atividades lúdicas e com atividades criativas. Mas nem só de livros se faz esta iniciativa. Os insufláveis e outras diversões infantis também têm espaço na Feira do Livro de Paredes de Cora.